Oi pessoal, vou jogar um jogo de... que é esse daqui ó, vou mostrar Esse daqui, o nome dele se chama Rose Ding Stiles Então vamos lá Peraí Quando eu estiver nesse jogo, eu vou com vocês, então fui Bom pessoal, estou de volta e olha só Minha skin Essa daqui, com uma roupa de cavalo E com botas, deixa eu mostrar as botas Aí ó Bonita E o meu nome não é um pouco diferente como eu queria Meu nome é... O meu nome do meu jogo se chama Violete, não sei porquê Não Não mãe, agora não Gente Essa aqui é minha skin ó Vou mostrar aqui, dá pra fazer Tem como correr ó Tem essas carinhas aqui ó Deixa eu ver Começa daqui Aí tem essas cabaninhas, aí tem algumas moradores que vivem aqui Ah, tá aqui Eu já vou mostrar Na verdade Na verdade eu deixa eu voltar Que é um pouco pra lá Tem que ver se eu for essas árvores Ali tem cavalos, ali tem cavalos selvagens Olha só esse cavalo Que lindo Vou mostrar o meu cavalo Vou mostrar o meu cavalo Pra ele tá aqui nessa casinha ó E esse é o meu Meu primeiro cavalo Que se chama Mimi Youtuber Sou eu Eu sou eu Tomo uma comida pra ele Que ele já come Tem como você correr com ele Olha só que legal Correr um pouco com ele Olha aqui gente ó Legal Ele corre Aqui são as outras casas Para o seu cavalo Você aperta no cavalo Tem como sair E olha só Quando eu vou aqui ó Você aperta nesse ó Apita e ele vem ó Chama sua atenção E tem como fazer mais também ó Aí ó Ele te segue ó Pra onde você for ó Ele vem ó Passar pelo lado Deixa eu descer aqui pra baixo Tenho seis maçãs e dinheiros Mas menos esse diamante Opa Acho que não deu pra passar Se não é o que é que passa Aí tem como você Ó Tem como você ó Aperta aqui ó Aí ó Mais quando você aperta Mais madeira Vem Ai que susto cachorro Chama ele vim Aí tem como você apertar Pra quem não sabe Esses cavalos aqui ó Precisa de Gelas pra poder Consegui ó E olha só Tá vendo o cheiro Que é o valor de óleo Que é pedra Você tem que andar devagarzinho Mas aqui eu não tenho Dinheiro suficiente Aí ó Depois que você pegou uma Mais uma Já vou com vocês Peraí Então aqui gente Vocês vão ver Peraí Devagarzinho Não pode ver meu Tô aumentando no primeiro Porque senão Calma Mais um pouquinho Aê Olha aí ó Que cavalo fofo Olha só Esse daqui aí Eu não fui desbloqueado Mas tem como Correr com Esse daqui ó Esse daqui É desbloqueado Vamos lá Olha aí ó Olha aí ó Oi Peraí Olha aqui Muito legal Esse jogo né Olha aí ó Eu errei Vou até aqui Tá Tá Esse daqui É desbloqueado Tchau